Fala aí galera, você que como eu é louco por Drael. Pessoal, eu estou aqui nesse vídeo para responder a três perguntas que me foram feitas por dois alunos. Eu já respondi a eles lá pelo WhatsApp, porém eu achei as perguntas interessantes e quis trazer aqui nesse vídeo para ajudar outros alunos e a você inscrito aqui no canal. Se você está chegando aqui no canal agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar, deixe aí seu comentário, deixe seu like. Vamos lá, as duas perguntas, as três perguntas que me foram feitas. A primeira pergunta foi do Rafael Lima lá de São Paulo. Ele está trabalhando, está fazendo um curso de drywall online. Ele me fez a seguinte pergunta, se o mercado do drywall é um bom mercado e se é possível conseguir um salário de R$4.500 por mês. Vamos lá pessoal, o mercado de drywall com certeza é um excelente mercado. A construção a seco tem crescido muito nos últimos anos no Brasil e em vários países do mundo. E o drywall com certeza tem tido muito crescimento. Vale a pena sim, é um mercado excelente, porém o profissional precisa aprender a divulgar o seu trabalho. Por que pessoal? Não adianta você saber fazer o trabalho e não conseguir clientes porque você não sabe divulgar o seu trabalho. A outra pergunta que ele me fez foi se dá para conseguir um salário de R$4.500 por mês trabalhando com drywall. Pessoal, com certeza dá. Se você tiver trabalho contínuo, dá sim para você conseguir até um salário acima de R$4.500. Por exemplo, se você fizer uma parede de drywall de 9 metros quadrados e se você cobrar, vamos supor, R$30 o metro quadrado da sua mão de obra nessa parede você vai ganhar em torno de R$270. Se você multiplicar por 20 dias do mês, você vai ganhar em torno de R$5.400. Agora você precisa ter trabalho todos os dias. Não adianta você fazer um trabalho hoje e ficar um mês sem arrumar nenhum trabalho. Aí você não vai conseguir ganhar nem R$1.000 por mês trabalhando com drywall. E a culpa não vai ser do drywall. A culpa aí é que você não está conseguindo clientes. A pergunta do Marcos que eu também achei muito interessante, pessoal, foi que ele perguntou assim Quando um cliente chama para fazer um orçamento de uma obra, quais são os pontos principais que eu devo estar atento? Pessoal, essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque o desenvolvimento da tua obra depende de um monte de fatores. E eu vou citar apenas alguns aqui. Veja, pessoal, se a obra, o pé direito dessa obra é um pé direito de 3 metros ou acima de 3 metros. Se você for trabalhar em cima de um andame, a tua produção vai ser menor. Então você tem que pensar nisso tudo antes. Você tem que ver, lá tem tomadas, tem pontos elétricos. Se você não tiver ferramentas à bateria, lá é fácil colocar o material ou tem dificuldade para fazer o material chegar no local da obra. Por exemplo, nós já tivemos que subir pelas escadas os perfis, porque não cabiam nos elevadores. E a obra era no 11º andar e já teve até obras acima disso. Então você tem que ver todas as dificuldades que você vai ter para depois sim você fazer o seu orçamento. A outra pergunta do Marcos foi a seguinte. Qual é a melhor opção para negociação com o cliente? A metro quadrado, empreitada ou a diária? Como empresa, a empresa não se trabalha nem a empreitada e nem a diária. Se você é uma empresa, você vai sempre negociar o metro quadrado. Agora, se você é um profissional autônomo, você pode também negociar empreitada. A diária eu não acho muito bom, a não ser se for um trabalho pequeno e você já sabe que vai terminar num dia e tal, e compensa trabalhar com uma diária, tudo bem. Porém, se você for empresa, você vai sempre cobrar metro quadrado. E se você, mesmo como profissional autônomo, você pode trabalhar com metro quadrado ou com empreitada. Diária, somente o último caso. Ok, cliente? E fica aqui um abraço para você que, como eu, é louco por drywall.